Oi, 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 eu sou o Solfake, bom hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um 1v1 de youtubers e hoje eu tô aqui com o Diniz Fala galera, beleza? Aqui é o Diniz e hoje... Mas você quer perder, né velho? O Diniz é muito confiante, mas hoje eu vou mostrar quem manda aqui Diniz, você tá tudo bem com você? Como é que você tá hoje? É, eu tô bem, né mano? Hoje eu acordei com aquela vontade de te humilhar, né mano? Não, 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 vencei a gente vem todo dia, velho, eu quero te humilhar, é diferente Calma, 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 você tá muito exaltado, cara Eu tô exaltado, velho, eu tô falando a verdade Eu quero fazer um trato antes de começar o vídeo Se esse vídeo pegar 5 mil likes, a gente vai fazer um x1 no canal do Diniz também Porque tem muita gente que pede aqui no meu e lá no dele Então a gente vai fazer um aqui de like block e um de pvp com sopa que os dois eu vou ganhar porque é o Diniz, né mano? Então galera, ó, então mano, mete muito like nesse vídeo E comenta logo agora, fake ou Diniz? Pra quem você gostou? Team Diniz ou Team Fake? Eu quero muito ver Só vai ter Diniz, velho Então é o seguinte, ó Diniz, eu já expliquei as regras, você tá pronto? Aham, mano, já Então vai lá pro teu lado, ó, vai lá pro teu lado É o seguinte, galera, outra coisa que eu queria pedir também É pra vocês mandarem mapa no meu e-mail que tá aí na descrição Vocês podem mandar mapa lá E já comecei abrindo, tchau Diniz Já começou abrindo, já começou abrindo, já começa começando Pera aí, então, velho Já começa começando Ah não, velho, eu já abri um luck aqui, ó Já vamos vir aqui e jogar o filo no filo, meu Deus Vai explodir Eu já vi aí caindo os negócios Beleza Ó, já vou pegar aqui Mano, eu só peguei TNT até agora Caraca, velho Meu Deus Até agora só veio bosta Ah, eu esqueci de sentar o spawn point, meu Deus Calma Deixa eu sentar o spawn point aqui também Que eu quase esqueci Quase spawn point Imagina se eu morro, a gente te impara hoje pra caramba Meu Deus Ah, não, 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 não Ui, ui Beleza Caraca Opa, opa, Diniz Amigo do céu Já veio um negocinho aqui que eu acho que vai ser um problema pra você É, tinha uma parada muito boa, velho Nossa, fake Você tá muito ferrado, mano Ah, tá bom, Diniz Nossa, velho Eu não vou nem falar, eu não vou nem deixar você com expectativa De ganhar, velho Eu só vou falar uma coisa Eu espero que você tenha uma boa armadura, meu amigo Eu espero de verdade Mano, a real da real, mano Que se eu, mano Eu não preciso de luck, né, velho Pra ganhar de você Se eu tivesse padinha de madeira Eu já venci de você de qualquer jeito Ô, Diniz, Diniz, Diniz Agora eu tô pronto pra te ganhar Eu tenho uma armadura full couro É tudo que eu preciso Pronto Já era Olha aqui a minha armadura Full ouro Aí eu tô jogando, velho Cadê, 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 cadê Quero ver, quero ver Meu Deus, abriu uma luck gigante ali, velho Meu Deus, velho Tem uma luck gigante Maraca, deixa eu ver, mano Eu vou apertar aquela lava Vai, vai, vai Eu vou ficar vendo, eu vou ficar vendo Vai, Diniz O que é isso? TNT, 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 TNT Não, não, não Não Te amo de pra caramba, velho Ah, mano Que sorte, velho Que moleque sortudo Ô, velho Meu já veio aqui dois negócios Opa, meu amigo Vem um negocinho bom aqui agora Beleza Primeira vez que tá vindo coisa boa, velho Papo 10, mano Ô, eu nunca dou sorte Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Eu só vou te deixar Eu, mano Eu só vou te deixar Não tem chance Galera, mano Quem digitou Hashtag Diniz ou fake, mano Já pode colocar hashtag Diniz Que não tem como, velho Meu Deus, velho Eu tô com muito azar, Diniz O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo? Mano, olha Não, olha como é que tá meu mapa Olha como é que tá o lado do meu mapa Não, tá tudo destruído também, velho Você acha que é só aí também, velho? Mano, mas aqui já tá um caos Ah, não, Diniz Ah, não, Diniz Eu já vou morrer primeiro Ah, não Já morri Calma, calma Ah, eu esqueci de dar o comando Pra deixar os itens, velho Eu sou muito burro É o barra game huli Keep inventory True Calma Foi, foi, foi Você trole demais, velho Eu trolei demais, velho Eu perdi um negocinho Não, não perdi nada, rapaz Nossa, quando eu achei que eu tinha perdido Aqui, ó Volto mais forte O Pek, só uma pergunta, velho Eu tenho que abrir tudo mesmo? Porque, sei lá Eu acho que eu não preciso abrir Você não, velho Galera, o Diniz é convencido Mas ele vai perder Pode confiar em mim Quem confia em mim? Só tô falando a real da real, tá ligado? Não, aqui é a real da real Ai, merda A verdade é que tem um lucky block gigante Não, TNT Isso, boa É assim que eu gosto Tá uma calatera gigante no mapa, velho Não, aqui também Tá absurdo Ah, velho Tá vindo carne, velho Você acha que eu quero carne, jogo? Ai, tô morrendo, velho Mano, Diniz Vamos fazer um negócio justo? Fala, velho Não, eu quero um negócio justo Porque aqui não tá vindo nada de bom, velho Não tem parada justa, não, mano Ó, vem o sopa, velho VVPzinho, uma cajinha Pera, agora vai, por favor Ah, não, velho Vem batata, Diniz Cara, eu tô muito ruim também, velho Não sou você, não, velho Ô, velho Essa série Eu dei muito azar contra o Spop E agora eu tô dando muito azar contra você Você chorou? Você chorou ou não? Eu explodi, Diniz Eu explodi Cara, se falar que eu não... Mano Eu sou a pessoa mais azarada, juro, Júri, Diniz Não tem como Eu tô muito bom, velho Não tem como Eu abri uma luck block e não veio nada Ah, agora vê Mano Mano, QG, mano Pra mim, Diniz Só vem espada pra mim, Diniz Eu não aguento mais, cara Eu só venho com espada, eu juro Ah, não, veio um luck Mano, calma, calma Você já tá com quantos luck, velho? Eu tô com 40 ainda Quanto? Eu tô com 40 ainda Meu amigo Aí você tá passando fome, hein Aí Você tá com, você já abriu quantas? Ah, eu já tô com... Não, ainda faltam 36 Nem sei porque eu tô falando É, quem tá louqueando aí? Ah, não, mano Só vem mob pra mim, Diniz Cara, eu não aguento mais Eu não aguento Eu vou desistir dessa série Beleza, acabou o vídeo Você só tá conseguindo o que você quer, mano É o que você merece, tá ligado? Eu mereço isso Cara, eu não falo... Agora eu peguei o que eu mereço Agora eu peguei o que eu mereço Você pegou, velho Você pegou Opa, pera Eu acho que isso daqui dá pra fazer um negócio Calma Ah, não dá, mano Droga Ah, tamo vindo aqui Ah, não 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 O Bob, o Bob O Bob tá aqui Por favor, droga a armadura, Bob Papo 10, velho Você tá muito ferrado Não Papo 10 mesmo, velho Você tá muito ferrado, velho Mano, se eu pegar um full iron Você tá muito ferrado, Diniz Você não tá entendendo Eu juro, mano Mano, Diniz, eu juro Eu juro Eu tenho 5 espadas boas Eu tenho 5 espadas boas Mano, fake, fake Mano, papo 10, mano Pega o vídeo que terminei já, velho Não tem como você ganhar Papo 10 Tá tão complicado assim Papo 10, acabou o vídeo já, velho Caraca, mano Você não deixa nem tentar Pera, Diniz Eu vou ter... Mano Não dou sorte, cara Tô chorando Ai, velho O bom que eu vou ganhar esse PVP Ainda mais o PVP no meu canal, tá ligado? Então GG, mano Diniz, veio uma pá pra mim, velho Aê, é o mute Ah, meu livro Mano, eu tô desistindo Eu juro que eu tô desistindo Só sério no meu canal Eu juro que eu não quero Eu não quero mais fazer É sério, Diniz Mano, foi tão ruim Mano, não Eu vim horrível contra os Pops Você tinha que ter visto, velho Foi vergonhoso Vergonhoso, eu diria Tá, agora eu comecei a pegar Um negócio bom Agora eu vi uma ovelha aleatória aqui Mano, veio peixe, Diniz Esse... Mano Os caras tão me confundindo com o pescador Não é possível, velho Não vem... Pra mim, deixa de começar agora, velho Eu vou quebrar... Que é a real da real que eu já tô bem, mano Mano, eu juro que eu vou quebrar minha cara Não dá, cara Eu tento Eu juro que eu tento, velho A galera fala que eu sou ruim Não sei o quê Eu tento, galera Tô abrindo só Qual que é a chance de vir coisa boa? Aí, cara Finalmente Diniz, finalmente E eu não tenho picareta O que vem, velho Um bagulho aqui Esqueci o nome Diamante Mano, não, fake A real da real, velho Que, mano Eu tô muito bem, mano Você pegou também, cara Não, velho Meu amigo Só o meio Mano, mano, mano Mano, eu juro Eu acabei de tirar mais duas espadas, Diniz Eu juro que eu não quero mais jogar, velho Aí, finalmente alguma coisa boa Finalmente Mano, nossa Eu vi muito livro agora, cara Finalmente, Diniz Caraca, mano Eu não tô mais aguentando, velho Eu juro que eu não tô Galera Na moral Vocês não têm pena de mim, velho Vocês não têm pena de mim, galera E nem os convidados têm pena de mim, galera Olha isso Mano, ô Galera É sério que você vai aguentar esse choro todo x1, velho Cara Nossa Nossa Agora eu quero que você fale Nossa, agora Agora você tá ferrado Nossa Agora você tá ferrado, Diniz Fake, mano Mano, papo 10, mano A real da real, velho Que não tem como você Mano, mano Fake, mano Você vai passar mal nesse vídeo Não, então beleza Agora você me tirou pra louco, rapaz Porque agora eu peguei um negócio aqui Que vai Eu diria que vai te destruir No mínimo No mínimo Do mínimo Ó, destruição Vai ser a palavra certa Só sai, meu bom Peraí, peraí Calma, Diniz Agora Eu juro que você tá ferrado, mano Eu juro Eu nunca falei tão sério na minha vida Fake, fake, mano Eu tô Eu não tô Mano Ai, galera Mano Hashtag Tijiniz Só vou no hashtag Tijiniz Pra ele aprender, mano Eu não tô brincando Que agora você tá ferrado, mano Eu não tô brincando Não, fake, mano Deve ser Vem com você, velho Se chamar convidado Pro seu canal E ainda perder, tá ligado? Você vai ver agora Que vai perder, então, rapaz Você vai ver Não tem como Não Só falta 8 looks, velho E você, mano? Falta 20 ainda Calma aí Você tá afobado? Que isso, mano? Você tá loucão? Você tá loucão? Eu ainda vou craftar ainda Jogar de medo Ai, que delicinha Ai, meu Deus Isso era tudo que eu queria agora, velho Meu Deus, eu fui que dá dificulte zero, velho Eu não sei escrever dificulte em inglês, velho Eu não tô zoando Nossa, papo 10 Você tá de brincadeira, Diniz Você é horrível, Diniz Obrigado, obrigado, obrigado Sai Isso aqui mata Calma Por favor Ah, velho Foi um monte de cavalo, mano Ai, ai Fake Pra mim, eu acho que já tá bom, velho Acabou pra mim, mano Pra mim, não, Diniz Calma um pouquinho aí, viu Ai, calma Não, não Eu vou craftar ainda, velho Vem o Megaluck Block aqui Vem o Megaluck Block aqui Por favor, Megaluck Block E dê sorte Nossa, Diniz Mentira Ai, agora eu quero que você fale Agora eu quero que você fale mesmo Porque agora eu vou ficar bonzão Beleza, fakezinho, mano Mano, joga o que você sabe aí Que você vai precisar, velho Não Tá bom, então, Diniz Você vai morder sua língua, meu amigo Eu diria isso Já vim aqui e já Mano, eu nem quero craftar, velho Porque, mano Eu nem preciso disso aqui Pra ganhar de você, tá ligado? Só que o que eu tenho já ganho Eu preciso pensar no que eu vou fazer aqui Eu tenho que ser muito bem pensado e planejado Tá entendendo? A minha estratégia já tá apontada, velho Eu diria que igualmente Fake, mano Não, mano Papo 10, velho Eu acho que assim Não é que eu tenho pra ganhar, velho Vai, vai, vai Ah, não, mano Diniz Eu tentei, mas não vai Tá dando certo É melhor de 3, né? É Tá Então eu vou pensar aqui na estratégia Isso Pensa bastante aí Porque você vai precisar Hum, calma Ô, fake O meu plano, velho Na real não é vencer, tá ligado? É vencer de 2 a 0, velho Tipo assim, tá ligado? Já Humilhação, velho Humilhação mesmo? Você acha que você vai fazer humilhação mesmo? Ah, papo 10, né, mano? Ó, então, peraí Mano Não, esse tá cheatado Eu juro que tá cheatado Só vem espada, Diniz Só chora, bebê Tá cheatado isso aqui, velho Não é possível Chama, bebê Já tá chorando já Antes do PVP começar Nossa Eu peguei Eu peguei um negócio bom aqui agora, hein Humilhação Queria falar nada Não, mas agora vai ser a win Calma Eu tenho que pensar nos meus movimentos estratégicos, Diniz Eu tenho que pensar no que eu vou fazer Eu tenho que pensar no que eu vou fazer Ai, ai Esse aqui eu acho que nem ia precisar usar Mas vamos lá, né Cara, o Diniz tá O Diniz tá muito querendo perder Não é possível, Diniz Ai Tá frecha Ai, esse aqui nem precisava também Mas vamos lá Ô, mano Se eu perder isso aqui vai ficar feliz pra você, hein, Diniz Vou te falar a true da true Mano, a real da real que você vai perder É dos outros, caralho Você sabe que a real da real Damn Peguei um negocinho bom aqui, meu amor Agora eu fiquei feliz Nossa, até baixou a pressão aqui, galera Ai, tá passando mal Ai, tá na de hoje Mano, fake Eu já tô praticamente pronto, velho Não, eu peguei um negócio aqui que baixou a minha pressão Você vai ver Você vai passar mal Com isso daqui Calma, eu vou fazer isso daqui só pra ter a certeza da certeza, galerinha Ai, mano Fake, na moral, velho Você tá precisando respeitar mais a história, velho Calma Calma Uh Uh Mano, fala agora, Diniz Fala quem é o seu papazinho Fala Pode pegar Pode continuar pegando aí, velho Mano, nossa, velho Obrigado, Spop, pela estratégia, mano Só digo isso Ele me passa uma estratégia que é infalível, Diniz Ah, estratégia PVPz, aí já começou, já, velho Já começou Ah, não, velho Eu podia ter feito alguma coisa boa Ai, caraca, calma, galera Eu ainda tenho chance Mas você tá encontrando, velho Eu não Não faço tipo de coisa Tá, o que você tá fazendo, velho Não posso falar Ué Ah, como não Ué, não posso, velho É segredo da NASA Calma, calma Calma Ó, pera aí, galera Agora o resto eu vou usar É que eu não posso falar o que eu tô fazendo Mas agora Agora a galera sentiu o que eu vou fazer Hum Ai, ai, fake, mano Eu já tô pronto já, velho Você quer perder, tipo, muito rápido Ou só rápido mesmo Não, você quer perder humilhando Ou de humilhação Pera, ah, velho Não vê nada de bom Ah, não, isso daqui dá 100% Mano, o que você pegou, velho Não é possível que você tá tão confiante assim, velho Não, eu tô Ah, agora, mano Eu tava muito na bosta Mas agora eu tô muito bem, Diniz Juro Juro Nossa Eu tô muito bem, Diniz Mano, fake Juro pra você Isso Bate palma pro pai, Diniz Bate palma pro pai Pode vir, pode vir Hoje vai ser teu dia Hoje vai ser teu dia de perder, Diniz Hoje é o teu dia, D Ai, galera, mano O que que é, mano O que que o fake tá vindo Não é possível, velho Ele não tá sabendo de nada, galera Eu só tô aqui, ó Ele tá muito confiante, mano Tá achando quem vai ganhar do papai aqui, velho Diniz, eu só te digo uma coisa Chablau Merda Calma Calma, por favor, por favor Meu santo amido 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 Eu tô tão emocionado que eu não consigo mais falar, Diniz Fake, olha aqui pro outro lado Você acha que eu não tô vendo tudo o que você tá fazendo, não? Cadê? Aqui, já tá aqui, ó Olha aqui pra cima Aqui, ó Pra cima, pra cima Tá parecendo um sabonetinho Tá parecendo um sabonetinho Ai, você acha que eu não tô olhando tudo o que você tá fazendo há muito tempo, velho Já sei toda estratégia, mano Então quer ver essa estratégia aqui, que eu vou fazer, ó Deixa eu pegar esse ouro aqui, que eu vou mostrar a estratégia aqui, ó Chora pra mim Ai, Diniz, agora vai ser só hora, mano Vai ser só hora de perder, Diniz Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, nossa senhora Tá ligado, Reinaldo, que você construiu até aqui, que não é, tipo, nenhum Ah, você tá me tirando, Diniz Já, já, não Só pra você ficar esperto Só pra você ficar esperto Tá me tirando Meu Deus, velho, tô ferrado Isso deu, isso deu muito dano Você não faz ideia, isso deu muito dano, velho Deu muito, sério, mano Deu muito, muito dano Acho que a gente já deveria ser banido Feito, meu pai, mano Mano, juro pra tu, acho que a coisa mais fraca que eu te tacar era isso, mano Ainda tem muita coisa Caraca, mano, pera, eu preciso achar um cara que tava aqui, um peregrino Peregrino chamado Villager, cadê ele? Ele deve ter morrido Nossa, você precisa de Villager pra vencer, velho? Eu nem peguei isso, mano Tá, então eu não vou pegar Villager também, porque eu vou te matar Ah, se quiser eu pego o Villager, velho Eu tenho um Villager ali, de boa Não, pode ir, não, sem Villager então Ah, não, vou Villager então, velho Não, 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 tô de boa Eu tenho o pack de abode pra casa dele Tô de boa, tô de boa, velho Você tá pronto, Diniz, só quero te perguntar isso, você tá pronto Tá, tá, mano, mano Só vem, só vem, Fic Mas, tipo assim, é... derrota já, você sabe, né? Fic, mano, prepara o show Galera, mano, papo 10, mano Se eu pergui Mano, Fic, eu te dou 100 conto agora no Paypal, velho Que isso? Mano, não tem como perder Mano, é a primeira vez que eu tenho certeza de alguma coisa na minha vida, velho Que eu vou vencer de você nesse vídeo Tá bom, então Papo 10, é papo 10, velho Tá bom, Diniz Eu confio Ah, quando coisa começar, velho? Mano, você tá pronto? Eu vou começar agora Já, já, começou já? Não, calma, eu vou falar um, dois, três e a gente vai Ah, tá, ah, tá, ah, tá, 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 beleza, mano Tá pronto? Eu já nasci, velho Você já nasceu? Mas você já nasceu pronto? Já nasci pronto Não, já nasci também, e nasci pronto Bora Tá, um, dois, três e... Começou, começou? Valendo, Diniz Valendo? Valendo Ah, não, sai daí, cara Sai daí, Diniz Aí não vale Valendo? Então, peraí, então, peraí Você quer brincar de Arc Flash? Então, bora Valendo, então, pô Então, bora Ah, não, velho Que isso, mano Que bagulho OP Que bagulho OP, velho Ah, seus cachorros Tá vindo me atacar? Ah, não, não é, não Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Diniz Meu Deus Meu Deus Espeta a minha história, pô Espeta a minha história, pô Que isso? Tá achando que eu sou o quê? Que isso, mano? Você tá achando que eu sou o quê, bebê? Espeta eu, velho Caraca, mano O que é isso, velho? Calma, 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 calma Pra tirar todos os defeitos Pra não falar que eu tô chitando Isso, tem que fazer isso mesmo, Diniz Boa Ai, ai Eu peguei Espeta a minha história Tá achando que eu sou o quê, pô? Você tá pronto? Você tá pronto pra segunda parte? Eu tô achando que eu sou o SPOP, velho Tá pronto pra segunda parte? Que agora é a parte que você perde Tá bem, velho Tá, beleza Começou Começou? Uhum Começou? Começou Ah, não, velho Começou? Esse bagulho é muito OP, velho Começou? Meu Deus, você matou todos os meus lobos, velho Você matou Que que é isso? Meu Deus O que é isso? Isso aqui não vale, velho O que é isso? O que é isso? Você tá atacando coisa, velho Meu Deus Meu Deus, eu tô ferrado Agora vai ser a minha hora Meu Deus, eu vou ganhar do Diniz Eu vou ganhar do Diniz Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tô mais enxergando nada Eu tô mais enxergando nada Não, não, não Eu tô te ativendo Olha você, velho Que mano, você tá com tudo em mim, velho Que que é isso? Calma Mano Espera Agora eu te vi Não, 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 não Cara Não, não, não Esse teórico é muito OP, velho Sniper brasileiro, né? Não, velho Tá ligado? Não, Deus O que que é isso? O que que é isso? O que que deu? O que que tá difícil aí, amigo? Sei, velho O que que deu? Você ficou preso? Ah, não Vem cá, pô Tá me dando luck Poxa Nossa, que me dando luck Pede nisso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sai, sai, sai Que isso? O cara não morre Vem no PVP, meu amor Vem no PVP O cara não morre Pera Meu Deus O cara não morre Pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Vem cá Não, eu tô pegando fogo Eu tô pegando fogo Eu tô pegando fogo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não Eu perdi Eu perdi, mano Mano Que isso, velho Eu saio muito ruim nesses negócios Não é possível, mano Vai Então bora Você tá pronto? Tô pronto, já nasci Então bora Já vem Opa Já dei aquela desviada, né Já vem, já vem, já vem Já vem Só vem da incomodância Que isso? Pera, pera Pera, pera Pera, pera Só vem, velho Só vem, só vem Não, não, não É muito forte Que isso, velho Não Vem, 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 Diniz Vem, vem, Diniz Não, não, não Já que tu ama a lava aí Cadê você? Mano, você tá Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caraca, velho Só vem, vem, vem Só vem, vem Não, não Acabou o jogo É nóis Eu respeito a história Mano, meu Deus Se você morrer Diniz Morre, pelo amor de Deus Que? Mereçar Mereçar Acabou Acabou pra mim Acabou pra mim Acabou pra mim Acabou pra mim Meu Deus do céu Eu só vi Não tem mais nada Não tem mais nada Eu vou morrer, eu vou morrer também Eu vou morrer também Eu vou morrer também Ah Que? Que moera Mano Acabou, acabou Mereçar Mereçar, acabou pra mim 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 Meu Deus, tá muito Eu não tô vendo nada Olha você, velho Olha você Vem, Diniz Eu não aguento mais clicar Eu não aguento mais clicar Também não, também não, também não Caraca, mano Não, não, não Não, não, não Meu Deus, você ficou sem peitoral 2x2 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 Mano, eu deixei, velho Você sabe que eu deixei, né? Você tá por conta e risco Que isso? Você vai vir, então? Então vamos Acabei de perder tudo que eu tinha Acabei de perder tudo que eu tinha Acabei de perder tudo que eu tinha Você saiu daqui, velho Você saiu da coisa, velho Já ficou toda vez fora das regras O que é isso? Vem, Diniz Não! Como você se sente em ter me subestimado, Diniz? Fala pra mim O canal Diniz tá aqui na descrição Nos canais que geralmente aparecem aqui O canal dele tá lá Só vocês acessarem A última coisa da descrição é os canais que geralmente aparecem Que é o Ghost, o Big e o Diniz E, mano, você tá me morrendo aí, amigo? E a gente vai fazer um x1 lá no canal do Diniz Então esse daqui foi meio que só uma prévia De que eu vou ganhar, né? Logicamente Porque lá é com sopa Que isso, cara Mano, mano, que isso, galera Mano, sério Eu quero... Mano, que... Caraca, velho Não, eu quero x1 no canal, velho Eu quero x1 no canal, velho Não, você tá pronto pra perder lá também, cara? Mano, você tá ligado que eu deixei Olha isso! Que isso, cara? Caraca, velho Mas é isso, galera Ó, então não deu... Não, caraca, como assim, cara? Eu não tô querendo até agora, velho Então é isso, galera É nóis, valeu, falou e tchau Tchau